E aí galera, acabou de chegar aí ó, mais dois taxados também nessa maldição, país maldito e infeliz esse aqui, país de gente ladrona, todos corruptos aí, roubando dinheiro, jogando dinheiro e a gente sendo taxado ainda por esse bando de maldiçoado aí, mas é a vida, continuamos, felizmente é o Brasil, fui taxado pela Receita Federal e pela Receita do Estado, entendeu, esse Ricardo Coutinho fila da puta e esse presidente Michel Temer fila da puta, então infelizmente é assim, o país que a gente vive é assim, você tem que trabalhar para sustentar os roubos desses infeliz aí, só serve para roubar as pessoas. São dois telefones, um é um de duas telas e o outro é aquele que tem a câmera que gila, eu não sei qual é qual aqui, esqueci agora, qualquer um, eu acho que esse aqui, foi enviado antes, Singapura, esse daqui, deixa eu ver a data aqui, foi enviado, é, vou abrir esse aqui, que eu acho que esse aqui que é o, é o Iota Fone, Iota Fone é aquele celular que tem duas telas, deixa eu ver se é esse mesmo, é, deve ser esse aqui, porque esse aqui tem a, a caixa preta, não, esse aqui é o Iota Fone e dois, celular top, vem um adaptadorzinho aqui, a caixa deu uma amassadinha aqui, com certeza certeza foi, mal manuseada, a caixa é muito boa, parece, sei lá, uma borracha, muito gostoso de pegar nessa caixa aqui, vem uma, isso aqui, não sei o que é, tá em chinês, aí vem um, lacrezinho aqui, aqui é o carregador, muita caixa muito bonita, esse aqui é o que, esse é o cabo do carregador, aqui é o carregador, aqui é o, aqui é o, aqui é o que é esse, sim, aqui é pra tirar o, o chip, né, eu acho, e aqui é o fone de ouvidos, muito bom o fone de ouvidos também desse celular, e esse aqui é o aparelho, Quem ainda vê o manual, vê umas etiquetas aqui, ensinando como coloca o chip e tira, vê o manualzinho, na realidade bem, muito bem embalado esse telefone. Aparentemente está perfeito, não vejo nada de errado, esse aqui é Snapdragon 801, câmera de 8 atrás, acho que é 2 na frente, tela de 5, pega 2 chips, não pega cartão de memória e é fabricado na Rússia, não, é fabricado, é, é russo, não sei se é fabricado na China, essa aqui é a tela de papel líquido, aqui é a tela de trás e aqui é a tela da frente, tirar esse papelzinho aqui, tirar esse de trás aqui, tirar esse de trás aqui, sim, ele é Gorilla Glass 3, tanto na frente quanto atrás, o celular é muito gostoso de pegar, voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui, procurar aqui o idioma, espanhol, italiano, tal, português, Brasil, inserir o cartão sim, eu vou ignorar, vou colocar a imagem aqui da internet, muito bonito o telefone, ele é um grafite, neste, já apareceu aqui, ó, caramba, muito legal esse telefone, é isso aí galera, já mostrei, depois eu vou ver como é que funciona, tá ligando, tá tudo certo, depois eu vou mostrar aí como é que ele funciona, vou fazer um box dele aí, tal, vou fazer um test drive nele aí, vou colocar chip e vou fazer, demonstrar ele pra vocês aí, eu não sou muito bom nisso não, mas eu vou tentando aí, pelo menos eu tô mostrando que eu tô comprando e a galera vai, quem gostar dá um like aí, quem não gostar também não dá e a vida continua, e vamos lá, valeu galera, beleza. Eu, 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 eu Obrigado.